Em março de 2020, o Brasil parou tudo por conta do novo vírus. Fechou comércios, parou eventos e fez todo mundo ficar em casa. E temos a facilidade da internet que nos ajudou muito nessa pandemia e está nos ajudando. Mas se a pandemia tivesse sido há uns 20 e poucos anos atrás, como que seria, hein? Você imagina? Então fica até o final comigo que eu te conto, beleza? Eu sou o Júnior Soares, este é o canal Passa Hora. Então, bora pro vídeo. E aí amigos, tudo suave? Imagina só se a pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje fosse lá no final dos anos 90. Como eu falei, a gente tem hoje a internet que nos ajuda em quase tudo. Que é a comunicação por vídeo, pedidos de compras, deliveries, entretenimento por lives, é uma infinidade de coisas. Mas e lá atrás, hein? Num passado nem tão distante assim, né? Vamos combinar, né? A realidade era outra. Só que antes de imaginarmos como seria uma coisa muito valiosa, a sua inscrição. Clica aí no botão de inscrever, vai? Já deixa o like, dá uma moral aqui pro canal Passa Hora. Bom, e nessa época as notícias chegavam primeiro pela TV. E com certeza, uma notícia numa pandemia mundial chegando no Brasil, quem entraria essa notícia é aquele temido plantão da Globo e aquela sua música tensa. O vírus é uma variante do coronavírus. Você sabe muito pouco sobre ele até agora. E é isso mesmo, né? Porque você ficava sabendo das coisas primeiro pela TV, porque na internet você não ficava conectado o tempo todo. Além do que, não era tão comum ver notícias pela internet. Não tinha atualização como tem hoje. Se você entrasse no site da UOL, por exemplo, o site era dessa forma aí, ó. E pode reparar, né? Pra ver as últimas notícias, você teria que ir lá no menu do lado esquerdo, procurar nessa lista enorme de opções, lá na antepenúltima opção, clicar em notícias, que talvez poderia estar atualizado com a notícia da pandemia. Ou depois de algum tempinho. Ou não. Só depois de um tempinho que o site UOL começou a destacar notícias na home do seu site. Como, por exemplo, essa tela do site da UOL, lá no começo dos anos 2000. Agora que fomos surpreendidos pelo plantão da Globo, pela TV, com a notícia da pandemia, no final dos anos 90, o que fazer? Vou entrar em contato com a família, né? Com o tio, com a avó, com o primo, com a mãe que mora em outra casa. Saber como que eles estão, se tá tudo bem, né? Vou passar uma mensagem. Uma mensagem, o que? O WhatsApp? É, não. É claro que não, né? Não tinha WhatsApp. O WhatsApp veio muitos anos depois. Mas o que tinha a principal forma de comunicação com as pessoas à distância, olha, era o que? O telefone raiz. Aquele telefone que você discava lá o número da pessoa, que normalmente você sabia de qual o número das principais pessoas que você tinha contato. Ia lá, discava, esperava chamar, atender a pessoa, falar, alô. Mas sim, né? O telefone não era o único meio de comunicação. Claro, né? Tinha outros meios também. Você poderia passar mensagens. Sim, mensagens. Mas por onde? Pelo BIP. É, o BIP, o Pager. Nesse aparelho você passava mensagens para as outras pessoas que também tinham que ter esse BIP, né? Esse aparelho, o Pager. Você ligava numa central, passava a mensagem para uma atendente e ela enviava essa mensagem para a pessoa desejada. Olha só o rolê que você tinha que dar para passar uma mensagem para uma pessoa, né? E claro, né? Era uma mensagem com caracteres limitados. Você, tipo, dava uma tuitada naquela época via BIP. E só para uma pessoa, né? Já tinha celular na época? Tinha, tinha celular. Mas celular também era mais caro. Não era todo mundo que tinha. E muitos celulares ainda não tinham sistema de mensagem. Por isso que o BIP ainda estava vivo nessa época. Daí começaram a chegar alguns celulares que já tinham esse sistema de mensagem. Que você mesmo poderia escrever sua mensagem, né? Com mais privacidade você escrever a sua mensagem para a pessoa. E com isso, com os celulares novos chegando, os BIPs, os Pagers foram deixados de lado. Bom, muito bem. Chegou a notícia da pandemia no Brasil, naquele plantão da Globo, tal. Vamos esperar, então, o noticiário principal da TV para a gente acompanhar mais sobre o assunto, né? E a gente fica sabendo que o negócio está feio, que já tem gente se contaminando e que pedem para a gente ficar em casa. E além de ficar em casa, tudo vai fechar. É um lockdown, é uma fase vermelha. Então você tem que ficar em casa, se cuidar no final dos anos 90. E agora? Gente do céu, o que eu vou fazer em casa para passar o tempo, passar a hora, passar a hora? Já sei, vamos passar o tempo na internet, né? Olha, você podia até navegar pela internet, viu? Mas, para você usar a internet, você tinha que usar o telefone, a linha telefônica para dar o sinal na internet. Usando a internet, você vai deixar o seu telefone ocupado. Aí, quem precisa te ligar, de repente tem alguém passando mal, faltando ar, preciso ligar, tal, vai dar o culpado. E também, você pagaria por pulso, né? Ou seja, por minuto usado. Então a internet, além da assinatura que você tinha que fazer da internet, você pagaria o custo da ligação por minuto. Cara, era muito caro. Então era comum, na época, as pessoas esperarem da meia-noite, durante a semana, até as seis da manhã, porque aí contava um pulso só. Você conectava lá meia-noite, saía 5h59, um pulso só. Ou então, sábados, a partir das 14 horas, ou domingo, o dia todo. Aí sim, era diversão, aí era vida. Ah, e sem falar que tinha que ficar na torcida para conectar, né? Você colocava lá, conectava no computador, no modem, esperava, fazia o barulhinho, parecia até o barulho de fax e conectava, né? E torcer depois para não ficar caindo. Vamos supor, se na sua casa tinha dois aparelhos de telefone, você conectava na internet e tal, aí a outra pessoa lá, do outro cômodo, outra sala, quarto, não sei o quê, tira do gancho, era muito provável que a sua internet ia cair. Mas é sério, né? Quando entrava a internet, fazia aquele barulhinho e estava lá, conectado, cara, que sensação boa! Você está online. Tipo, era o ponto G da época, cara. E com certeza, como a comunicação era limitada nessa época, e você entrando na internet, fazendo a conexão e tudo mais, a maior parte do tempo, eu tenho certeza que você passaria aonde? No bate-papo UOL. Como a pandemia nessa época, eu garanto que você ia ficar a madrugada toda no bate-papo UOL, né? Teclando com as pessoas, conhecendo, né? Entrando com aqueles nicknames doido, né? Don Juan, não sei o quê. Aí você ia passar o tempo assim. Uau, lá! Opa, estamos mais um dia na pandemia, eu estou vendo que uma conta vai vencer. Tem aqui a conta de luz, a conta de telefone, vai vencer. Preciso pagar, né? Vamos entrar na internet? Beleza, vamos entrar na internet. Coloca aí no site do Itaú. Vai, Itaú entrou no site. Ih, caramba! Onde que eu coloco minha conta aqui? Mas, rapaz, não tem. É isso aí. Na época, o site era mais informativo, né? Mostrando os serviços da agência, do banco ou da empresa. Então, você não pagava pela internet. Você teria que ir no banco. É isso aí. Se arrisque, saia na rua, vai no banco, depois volta pra casa e fica de boa. E se passa mais um dia, né? Chega a noite, bateu aquela fome, não tem nada em casa. Vamos fazer o quê? iFood? iFood! Meu amigo, não tem aplicativo pra baixar, não tinha nada disso. Então, iFood! É verdade. O que tinha na época e o que tem até hoje, só que de forma mais facilitada, eram as pizzarias, né? Principalmente aquelas pizzarias de bairro, que você ligava, pedia sua pizza, meia calabresa, meia muzzarela, mandava entregar em casa e acabou. Ou, no máximo, esfirras também. E não se tinha muita opção de alimentação pra você receber em casa, como tem hoje, né? Comida japonesa, lanches, até refeições. Naquela época, principalmente à noite, que você queria comer alguma coisa em casa, o negócio era o quê? Pizza. Pelo menos 90% das coisas que pediam era pizza. E do restante, meu amigo, faça uma comida em casa. Comida caseira, ou então até um lanche lá mesmo, feito por você. Coloque uma bebida lá, um suco, um refri, uma biritinha que você goste. E é isso. E falando em bebida, né? Lembrei do quê? Pra beber alguma coisa, você tem que colocar aonde? Opa! Numa caneca, né, meu amigo? E a gente tem uma caneca aqui do Passa Hora, e que pode ser sua também. Temos aqui a caneca Passa Hora, que você pode adquirir no link que eu vou deixar aqui na descrição. Tem esse modelo da caneca que tá muito legal, com o logo do Passa Hora, tem uns ícones aqui, identificando o conteúdo que a gente traz aqui no canal. Tem essa outra caneca que tá sensacional, tá saindo bastante, a galera tá curtindo. Então, pra você pedir a sua, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Você vai pro WhatsApp e peça a sua caneca, né? E levando uma quantidade a mais aí, tem um preço legal, com desconto. Então, informações completas no link aqui na descrição do vídeo. E tem a sua caneca Passa Hora pra você tomar a sua biritinha, a sua bebida favorita. Cabe bastante coisa aqui dentro, hein? Então, peça a sua. Bom, e sabendo que vamos ficar muito tempo em casa, como que a gente vai passar o tempo, ou passar a hora de novo, né? Como que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Bom, no começo da pandemia, em 2020, a gente recebeu muitas lives, né? de artistas cantando, fazendo show ao vivo, pelo YouTube, pelo Instagram. Podíamos também jogar online, vários tipos de game online, conversa mesmo pelo próprio Instagram, por vídeo e tudo mais. Mas vamos para a realidade da época que estamos falando. Bom, o celular, como eu te mostrei, já era bem limitado. Mas lá no final, lá de 99, já tinha uns celulares que já tinham uns joguinhos. E um dos joguinhos mais famosos, é aquele joguinho da cobrinha. Que a cobrinha ia andando, você tinha que ir aumentando ela, e não bater em nenhum lugar, não bater em você mesmo. Então, você pegava esses joguinhos e tinha que se distrair com os joguinhos do celular pra passar o tempo pra valer. Essa é a opção com o celular, né? Ou então, você ia pra sala e pegava um filme pra assistir no seu videocassete. Isso mesmo, porque na época, ainda não tinha DVD. Era videocassete e suas fitas VHS. Mas, normalmente, você não tinha filmes em casa, né? Porque não era comum comprar as fitas, e sim alugar as locadoras de vídeo, que certamente estariam fechadas com a pandemia. E aí, você teria como? O jeito era o quê? Ligar pra pedir. E, de repente, eles poderiam fazer esse serviço de levar o filme para a sua casa. Daí, a campainha toca. Opa! Vou buscar meu filme. Chegou meu filme. Aí, ó. A locadora trouxe pra mim, veio assistir o filme aqui, Godzilla. Godzilla, de 1998, hein? Então, tô na época. A gente pegava a fita. Essa era a fita. Colocava no videocassete. E assistia pra passar o seu tempo na pandemia. Só não esquece de rebobinar, tá bom? Senão, você ia ter que pagar a multa pra locadora. Bom, outra opção de entretenimento dentro da sua casa seria jogar videogame. Já que os fliperamas certamente estariam fechados. E o que que tava em evidência nessa época, mais ou menos, era o Playstation 1. Tinha também o Nintendo 64, o Neo Geo. E também os jogos pra PC, né? Pro seu computador. Você colocava o CD-ROM lá, o CD. Rodava o jogo e passava o tempo. Ah, detalhe, né? Você ia ter que jogar ou sozinho ou com alguém que morasse com você. Porque você não ia receber visita. Você não poderia receber outras pessoas pra vir jogar videogame com você e correr o risco de ser contaminado, né? Mesmo porque, meu amigo, os videogames não tinham conexão com a internet. Então, você não tinha como jogar online. Nem o do computador. No computador, você teria que acessar a internet pra jogar alguns joguinhos da época online. Que não é, é claro, né? Os jogos que tem hoje, é bem diferente. Ou então, você podia recorrer aos jogos de tabuleiro. Pô, é legal pra caramba, né? Jogos de tabuleiro. Existem até hoje. Ainda são vendidos. Mas nessa época, daí pra trás, eram muito mais jogados. Pô, a gente tá falando de jogos clássicos como o Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War, Gênios. E tantos outros que tem por aí clássicos tão legais que, pô... Se você tem a oportunidade, joga hoje também. É bem legal. Bom, você não tá na internet, cansou de jogar videogame, já comeu. O que eu vou fazer? Vamos ver TV. Bom, na pandemia dos dias de hoje, a gente viu que a TV começou a reprisar muitos programas, né? Reprisar novela. E até jogos de futebol da década que a gente tá falando. Imaginemos, então, que estamos entre o ano de 98 e 99. E o que a Globo estava passando de novela das nove nessa época? Era a novela Torre de Babel. Então a gente imagina que a Globo ainda estaria gravando Torre de Babel e teria que parar as gravações no meio, como fez atualmente. E aí ela teria que reprisar uma novela dela de sucesso, que não fosse também tão antiga. E eu suponho que ela voltaria no ar com o Rei do Gado. E acabando o Rei do Gado, certamente, poderia voltar com a novela A Próxima Vítima. Descubra quem será a próxima vítima. Enquanto no SBT, tudo bem, né? Porque era uma época que eles passavam novela mexicana a rodo, nesse horário nobre. E essa época, se não me engano, eles estavam passando a primeira exibição de A Usurpadora. Agora, se a pandemia tivesse chegado no começo de 1998, mais ou menos como foi com a gente aqui no começo de 2020, era o ano de Copa do Mundo. A Copa do Mundo da França. E como foi em 2020 que teria a Olimpíadas em Tóquio e foi adiada, certamente a Copa da França seria adiada. Que eu acho que seria uma boa, né? Porque ia evitar aquela final que teve contra a França, né? Que a gente sabe muito bem. E aquele caso do Ronaldinho, que ficou sem explicação direito até hoje. Ah, e outra coisa que teria muita dificuldade nos anos 90, né? No final dos anos 90 também, seria o trabalho em home office. Eu acho que muitas empresas teriam dificuldade de deixar os seus funcionários trabalhar de casa, sendo que a comunicação seria só telefone, e-mail e BIP. Então, será que eu conseguiria diminuir a circulação de pessoas na rua? Ou então, teriam que dar férias coletivas, férias antecipadas, para realmente ficar em casa e depois pagar a hora. Seria uma adaptação da época. Mas a grande verdade, meus amigos, é que a gente consegue se adaptar com tudo. E outra, né? Hoje a gente vê como que era a realidade dos anos 90. A gente vê a dificuldade, parece ser tudo um absurdo, mas a gente passou pelos anos 90, pelo final dos anos 90, sem ter as coisas que a gente tem hoje. As ferramentas foram apresentadas para nós, e a gente foi utilizando delas, e hoje a gente não vive sem elas. Então, aqui nesse vídeo, eu trouxe um destaque de como seria os anos 90, sem as coisas que a gente tem hoje. Vamos imaginar 20 e poucos anos daqui para frente. que ferramentas que a gente pode ter daqui a 20 e poucos anos. Daí, lá na frente, com essas ferramentas que podem vir, a gente vai pensar lá na frente. Nossa, como que a gente viveu 20 anos atrás sem essas ferramentas que tem hoje? É mais ou menos isso. Então, a pandemia nos anos 90, seria adaptado para os anos 90. Seria a realidade dos anos 90. E lá a gente tinha como presidente o FHC, né? Que é o Fernando Henrique Cardoso. E nos Estados Unidos, o Bill Clinton. O dólar era bem mais estável, o real era uma moeda muito mais forte do que é hoje. Então, são épocas diferentes, realidades diferentes. Aí, se seria pior ou melhor passar pela pandemia nos anos 90, é isso que eu quero saber de você. Então, eu quero que você comente aqui no vídeo a sua opinião, como seria a pandemia nessa época. Então, comenta aí que eu quero saber e vamos trocar essa ideia. Ah, e se você quiser ver mais coisas das décadas de 80 e 90, siga lá no Instagram, anos 80 e 90, e você vai ver uma variedade de fotos, vídeos e tudo mais sobre essas décadas que você vai curtir bastante. Então, passa lá. Lembrando das sugestões de links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá um confere. É isso, meu amigo. Deixa o like aqui no vídeo. Ajuda demais o canal Passa Hora. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para você receber as notificações. E lembrando que o Passa Hora também está lá no Instagram, arroba Passa Hora. Estou deixando mais vídeos para você assistir aqui no canal Passa Hora, maratonar o Passa Hora. Eu sou Júlio Soares, este é o canal Passa Hora. Até o próximo vídeo e fui.